Sejam bem-vindos ao Caberno Morcego, meu nome é Fábio, vamos lá então, filme devidamente assistido, Adam Negro estrelado pelo The Rock, novo filme do DCU, vou fazer um vídeo aqui sem spoilers para comentar então toda esta brincadeira, essa nova empreitada aí. O Dwayne Johnson tem medido que vai ser o filme que vai mudar as estruturas do DCU para um novo rumo, tudo que a gente estava vendo antes era um prólogo, agora a brincadeira começa de verdade. E esse filme aqui, ele vale pela pancadaria, é isso meus amigos, é um filme que realmente vale pelas cenas de ação. Nós temos aqui o nosso personagem principal, o nosso protagonista, sendo construído de uma maneira que vai trabalhar então a questão do anti-herói. É uma coisa que é meio gritante assim, já em prévias anteriormente, tudo que estava sendo vendido pelo próprio ator barra produtor, e aqui acaba sendo realmente o mantra de toda a película. E no sério disso tudo você vê outros personagens aparecendo para fundamentar mais esse anti-heroísmo, para trazer um pouquinho do heroísmo e fazer uma espécie de paralelo com o anti-heroísmo aqui, e ver qual é a maneira melhor então de resolver os problemas que estão acontecendo em Kanda, onde tudo acontece, toda pancadaria. Dividindo a resenha aqui, vamos falar então sobre protagonismo, antagonismo, o núcleo dos humanos, depois que são os coadjuvantes, e vamos falar sobre a questão da discussão que traz do anti-heroísmo. The Rock, fez um bom trabalho aqui? Bom, ele está sendo o The Rock, o The Rock sendo o The Rock basicamente. Nada, digamos assim, muito extraordinário na atuação aqui do nosso querido Pedra, mas ao mesmo tempo não é uma atuação que deixa a peteca cair. É aquela coisa meio mecânica assim do nosso Dwayne Johnson. Ele consegue fazer um Adão Negro bem imponente, até porque simplesmente o shape aqui do ator consegue favorecer nesse aspecto. Ele consegue passar um pouco das discussões que ele vai colocando durante o filme, mas não que você vai se embasbacar com o trabalho. É aquela coisa se você vir um filme do The Rock e vai no mesmo caminho, não há muita diferença. Talvez você tire um pouco só da comédia aqui, que você já deve ter visto em outros filmes com o mesmo ator, e tá bom, é isso que você vai ver. Inclusive a comédia é algo bem passável aqui nesse filme, você tenta colocar algumas coisas ali que são tanto quanto, não digo exageradas, mas que não trazem a graça que o filme acha que vai fazer. Mas também não é uma coisa que acaba impactando negativamente o filme, são piadas que você simplesmente ignora e fala, tá, você falou isso, beleza, deixa quieto. Realmente as piadas acabam não dando certo, mas junto então aqui com o Adão Negro nós temos a Sociedade da Justiça sendo outro ponto que é importante pra você trabalhar então o paralelo com o Adão Negro. Enquanto nós estamos falando aqui de um cara que quase é um vilão, beira ali uma dualidade, você tem a Sociedade da Justiça pra mostrar o heroísmo realmente, eles são os heróis da Terra. Temos o Gavião Negro, o Senhor Destino, o Ciclone e o Esmaga Átomos ali chegando pra dar ordem na coisa toda e capturar então o vilão que apareceu aí, que tem poderes imensuráveis, então ele precisa ser capturado. Isso acaba sendo um ponto importante então pra você fazer a discussão no filme, só que o problema maior pra mim é entender o propósito da Sociedade da Justiça como super equipe na Terra, porque não tem uma exploração maior do que é a Sociedade da Justiça, a gente entende que é um grupo de heróis, mas como é que é a formação, como é que funciona, de onde vem, e isso pode obviamente ser explorado em outros filmes, mas aqui a coisa é bem vaga. Até a própria figura do Gavião Negro não tem muita explicação, da Ciclone, de vez em quando rapidamente eles dão uma explicada o que é a personagem, o Esmaga Átomos também tem algumas passagens breves ali pra explicar um pouquinho do personagem, não necessariamente seu poder, mas simplesmente quem é essa figura. O Senhor Destino tem um pouquinho mais de fundamento, mas também não é explorado com tanto afinco. Os personagens são apresentados pra quem sabe mais pra frente você trazer maiores profundidades, explicar mais sobre eles. A Sociedade simplesmente tá ali pra representar o bem, o heroísmo, pra fazer então essa antítese ao que é o Adão Negro com o seu anti-heroísmo. Não que os personagens da Sociedade da Justiça não se destaquem, o Gavião Negro pra mim foi muito bom, o Senhor Destino é o melhor personagem do filme, eu gostei bastante da atuação do Pierce Brosnan, dei uma série logo pra ele, um filme que seja, porque eu gostei bastante, realmente é um grandíssimo personagem no filme, se eu disser pra você assista o filme por um motivo, vá assistir pelo Senhor Destino, ponto. Mas ainda assim eu acho que faltou um pouco de trabalho em cima da Sociedade pra você entender os propósitos do personagem, até pra você embarcar na ideia deles, pra você entender o ponto que tá sendo colocado. Ainda assim o filme consegue colocar aqui a informação, trazer a informação pro público pra você fazer o paralelo com o Adão Negro, mas ainda assim eu acho que dava pra você falar um pouco mais sobre esses personagens, se concentrar um pouco mais, trazer um pouco mais ali de destaques pra eles no sentido das suas origens, né, o porquê eles são essas pessoas e porquê eles buscam o heroísmo. E aí nós temos os coadjuvantes com o núcleo dos humanos, com o personagem Adriana, muito importante no começo do filme, pra trazer o Adão Negro, inclusive o presente, e Adriana tem um filho que faz um paralelo com o passado do nosso protagonista. Inclusive é um garoto que ele é vidrado em super-heróis, super-heróis da DC, até a DC é uma editora também no DCU, tem quadrinhos da Mulher Maravilha, do Batman, Superman, etc. Isso é uma coisa que é estranha, mas ao mesmo tempo me remete à Era de Ouro dos Quadrinhos, onde realmente os quadrinhos super-heróis, tipo Batman e Superman, existiam e o Batman ali é quadrinho de Superman e do Batman, por incrível que pareça. É um conceito meio meta, se você parar pra pensar. Mas de qualquer maneira existe toda essa construção que envolve então o garoto com a sua visão de heroísmo dos super-heróis, com a chegada do Adão Negro, que traz outra visão. Só que acaba sendo meio estranho essa maneira como as coisas acabam sendo construídas, porque se você for parar pra pensar no começo do DCU, com todo esse prolo, inclusive, que o Dwayne Johnson fala, os super-heróis ali construídos pelo Zack Snyder já tem um lance de anti-heroísmo, né? Já tem um negócio que não vai no heroísmo, simplesmente. Você trabalha com várias camadas cinzas. Então, você trazer essa galerinha com um paralelo aqui, também, Podão Negro, pra falar sobre o heroísmo, acaba ficando meio complicado, porque já se falou de anti-heroísmo anteriormente. Já se pensa em heróis no anti-heroísmo. Então, é tenso isso. Talvez por isso que tenha colocado aqui a Sociedade de Justiça, pra falar sobre o heroísmo puro, então, né? Sobre essa galera que vem lá dos quadrinhos da Era de Ouro, são antigos pra caramba, simbolizavam muito o heroísmo dos super-heróis puro, pra você fazer o paralelo aqui com o Adão Negro. Não necessariamente trazer a Liga da Justiça, que já tá com um negócio um tanto quanto complicado. Então, enfim, é uma discussão que você pensa assim, tá, o garoto, eu lê Batman, eu lê Superman. Batman e Superman nesse mundo aí são bem complicados já, né? Então, e aí? Como é que fica esse negócio? Mas, enfim, vamos deixar essas coisas pra lá, porque já que eles querem construir um novo universo a partir de agora, com novas discussões, então, vamos fazer vistas grossas a esse detalhe. Mas, o núcleo dos seres humanos tem essas ligações importantes pra fazer a construção aqui, o aprendizado do nosso protagonista, entretanto, eu acho que é um núcleo sem carisma. São personagens que não me fazem ter a conquista, sabe? Não me fazem ser fisgado por tudo que eles acreditam durante o filme. Então, pra mim, é um momento um pouco mais fraco quando aborda, então, este núcleo. Bem, nós chegamos aos antagonistas, um ponto importante sempre de qualquer história. E aqui também nós temos um núcleo fraco. A Intergang faz um papel importante como antagonista aqui pra buscar, inclusive, a questão do Sabaki, o personagem que vai ser o grande vilão da trama, tirando aqui o anti-heroísmo do Adão Negro. O filme explica o propósito da Intergang, fala sobre essa questão de dominação de Kanda, exploração da região, deixando o povo de lado. Mas, ao mesmo tempo, faltou um pouquinho de profundidade também na Intergang. Faltou um pouquinho de entender mais do que essa galera vive, o que eles fazem a mais, quais são os propósitos maiores dele. Fica uma coisa meio impassando também. Não tem tanta profundidade. E o Sabaki é um personagem que eu achei que ia ser o mais apagado. Eu até curti os momentos que ele apareceu. Só que são pouquíssimos momentos. É só pra fazer ali uma rivalidade com o Adão Negro e acabou. É muitíssimo rápido a participação dele. Talvez se ele tivesse um pouquinho mais de aparições durante toda a trama, você tivesse um pouquinho mais também de profundidade nele, você poderia ter um antagonista de peso ali pra fazer, então, às vezes, junto ao nosso protagonista. Então, olha aí. Talvez a frase que faz mais sentido ao filme é a falta de profundidade. É a falta de você trabalhar mais, então, os personagens que compõem toda esta película. Tudo bem que talvez você possa, mais pra frente, quem sabe, explorar um pouco mais desse antagonista, explorar mais a Intergang e outro filme, coisa de sentido. Mas eu acho que você se pautar em explorações posteriores em outros filmes é um complicador. Você acaba deixando o filme vazio nesse aspecto. Então, o que você puder construir, o que você puder trazer de mais profundidade, vai ser muito bem aceito. O filme precisa disso. E nesse aspecto importante, acaba que o filme do Adão Negro fica aí devendo. E, no fim, a mensagem de anti-heroísmo é bem discutida no filme. Na verdade, ela é bem escancarada. Não existe a palavra anti-heroísmo sendo dita. Mas se é trabalhado de começo ao fim, como a violência funciona, a violência faz sentido, devemos resolver as coisas com violência, meio que o filme quer dizer que sim. Você resolve o negócio na pancadaria mesmo, não tem essa parada de pacifismo. Eu acho até engraçado que, em determinado momento do filme, nós temos alguém assistindo os filmes do Clint Eastwood, do Pistoleiro Sem Nome, da trilogia dos Dólares. E é um personagem, escrevido pelo ator que eu citei agora, que é um anti-herói. Que ele realmente vai nessa base. Fazendo, então, a comparação aqui com o Adão Negro. Inclusive, tem um momento de disputa de Velho Oeste, praticamente, ali em Kanda, quase que literalmente falando aqui. O filme não é sutil nessa parada. Ele realmente quer esclarecer ali pra você deixar bem escancarado que nós estamos vendo um anti-herói. Aí depende muito de como as pessoas vão absorver isso do anti-heroísmo. Até porque o Adão Negro é o protagonista aqui. Você tem a Sociedade da Justiça fazendo paralelo, mas quem é o protagonista é o Adão Negro. Então, realmente, você vai ver que o anti-heroísmo se opor e se sobressair em relação ao heroísmo puro que a Sociedade da Justiça quer trazer de não matar as pessoas. Mas eu também não acho que seja uma discussão que o filme faz de uma maneira que é fantástica ou coisa em sentido. É um propósito que é trazido. É trazer aqui uma versão diferente do que pode ser, então, os heróis a descer. Mas, de novo, pra quem tá acostumado com os outros filmes de heróis a descer que vem desde 2013, fica meio estranho você falar como uma novidade de tudo isso, né? Mas ali no Senhor do Destino, que pra mim é um grandissíssimo ponto positivo aqui no filme, eu coloco a música do Lorne Balfe como um ponto muito bom. Realmente, a música dele é muito empolgante. Quando você vê ali alguns momentos importantes do Adão Negro e a música, tema do personagem tocando, olha, fantástico. Realmente dá aquela emocionada até. Bem como, e não posso deixar de citar aqui, a Sam Poscretos, que a maioria das pessoas já sabem o que é. E realmente é empolgante. É empolgante. Realmente dá pra você vender o filme por causa da cena Poscretos. Talvez seja o momento que eu mais me empolguei. E pessoas no cinema se empolgaram também. Então, eu acho que o filme vai ter que se vender por isso mesmo. Cena Poscretos. E talvez não seja o problema agora você vender o filme por causa disso. Vamos lá, né? Vamos nessa toada. Mas é realmente um ponto positivo. E a cena não é Poscretos, depois de tudo. É aquela cena no meio dos Cretos, sabe? Tem os Cretos principais, aí toca a cena e depois vem os outros Cretos. Então, é essa cena aí. Então, é um filme ruim? Não. É um filme excelente? Não. É um filme bacana. É um filme bacana. Assisti uma vez, tá bom pra mim. Fechou. Vamos aguardar as próximas aventuras do The Rock. E eu espero que eles trabalhem mais um mundo aqui envolvendo a família Shazam. Porque você tem várias citações a isso aqui. Ao que se liga, inclusive, com o filme do Shazam. Não diretamente. Não há referência direta ao primeiro filme lá do Shazam. Mas toda a mitologia que envolve esse universo. Porque o Adão Negro é vilão do Shazam, do Capitão Marvel. Então, eu acho que o filme deveria vender um pouco mais disso também, sabe? Como uma espécie de continuação do que envolve aquele mundo. E não simplesmente se vincular ao DCU por completo. Eu acho que valeria a pena apostar nisso também. Pra galera linkar uma coisa com a outra. Até pra você criar um hype de ver o Capitão Marvel, né? Ou o Shazam. Enfim, sempre essa confusão. Eu sou da das antigas. Mas colocar o Shazam quanto o Adão Negro. A família Marvel quanto o Adão Negro. Esse também seria um ponto importante. Mas eu não sei se o The Rock tá muito empolgado nesse sentido. Ele falou que vai fazer o Shazam versus o Adão Negro. Eu não tô sentindo confiança nele. Mas, enfim. É um filme pra gente ver o que vai acontecer mais pra frente. As discussões são interessantes da maneira como é trazida. Poderia ter mais profundidade em vários aspectos possíveis. Mas, ainda assim, tem qualidade em outros. Eu vou dar uma nota aqui. 3,5. Pra mim, tá tranquilo. Assisti uma vez. Fiquei feliz em alguns momentos. Valeu a experiência. Bola pra frente. Não acho que eu vou revisitar o filme tão cedo. Mas, ainda assim, não foi um desperdício de tempo. Mas, é. Vai assistir o filme no cinema. Vai ver pela cena pós-credito. Vai ver pelo The Rock. Vai ver pelo não sei o quê. Traz o seu comentário aqui embaixo. Quero saber tudo de você. Aproveita e deixa o morceguinho. Pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Meu muito obrigado. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marca o sininho pra você não te canal e os vídeos. Esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. E 소 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto